Fala galera, aqui quem? Fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E o curiosidade do novo vídeo de hoje, vou falar muitas novidades e notícias aí bem da horas A respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar, quero falar sobre o Fortbyte 23 Ele foi liberado hoje, encontrado entre um acampamento de trailers, um posto de gasolina e uma pegada monstruosa Esse Fortbyte fica no topo de uma montanha bem perto lá do lago do Sacta Exatamente nessa montanha, onde estou mostrando para vocês no vídeo Você encontra o Fortbyte bem de boinhas, é só você pegar sem nenhum problema E bom rapaziada, agora eu quero falar sobre essa teoria muito interessante Publicada lá no Reddit pelo usuário Rollus Ele colocou o seguinte Minhas previsões para o evento Katos vs Dogos Que no caso é o robô vs o monstro gigante E a temporada 10 Ele comentou uma parada muito boa sobre o mapa da próxima temporada Olhem só O evento provavelmente acontecerá no último dia da temporada Depois que a Copa do Mundo e o evento de aniversário terminarem Um modo por tempo limitado é lançado 30 minutos antes da batalha Que será intitulado Victory Royale Assim como os outros eventos das antigas temporadas Que eles lançam o modo para todo mundo poder assistir bem tranquilamente O cronômetro atinge zero E todos nós assistimos em antecipação Enquanto o robô voa para fora do vulcão e circula a ilha Uma mensagem aparece na tela dizendo Para chegar às plataformas celestes E todo mundo consegue jetpacks, mochilas jatos E materiais infinitos O que acontece a seguir É um enorme tsunami Quando a criatura, o Katos, o monstro gigante Se eleva das profundezas É muito maior do que o robô E facilmente o destrói Depois disso o monstro chega à costa E cai muitos suprimentos aéreos Do drop aéreo Em todas as plataformas celestes Contendo RPG de ouro Bazuca dourada E também rifle de assalto dourado Até agora todo o canto noroeste do mapa Está debaixo da água Aquele canto que tem parque agradável e tudo mais E ainda está sendo coberto A fase 2 do evento já começou Uma segunda mensagem aparece na tela Para atacar o monstro com tudo o que você tem Uma barra de vida aparece no topo da tela E a criatura corre para cada plataforma celeste O monstro tem muita vida E está se dirigindo A última plataforma celeste do céu Mas antes que ele acerte O alarme de ataque aéreo soa E uma bomba nuclear lançada Sobre a criatura Ele acerta E a criatura morre Mas ao mesmo tempo Os demais jogadores do lobby morrem também Nós perdemos O tempo de inatividade dos servidores Começa agora No caso então o evento Seria um pouco antes né Do lançamento da próxima temporada Nenhum trailer é anunciado Nenhuma mudança no mapa anunciada também Apenas mudanças nas armas Eles também não falam nada A respeito do passe de batalha Quando o tempo de inatividade termina No entanto algo aparece muito errado Em vez da décima temporada O passe de batalha e todas as notícias Dizem primeira temporada Na verdade não é primeira temporada É um novo passe de batalha E tudo é chamado apenas de primeira temporada Quando você entra numa partida do modo solo Você vê um mapa totalmente novo Um mundo neo Tal como mostra na música Aí da categoria 92 Desse passe de batalha Que é essa música aí Então a teoria dele mano É basicamente Que a gente vai voltar A primeira temporada Tá ligado Onde o velho é novo de novo Então tipo É como se desse remisso A história do jogo O monstro junto com ele Vai destruir todo o mapa Tá ligado Uma bomba nuclear Vai cair no monstro Pra matar ele E mata o mapa todo Assim mudando completamente Tudo que a gente conhece Na ilha do Fortnite Battle Royale É uma teoria muito interessante E muita gente acreditou Nessa teoria Acho que realmente Pode acontecer Mas de fato É apenas uma teoria Nada confirmado Então deixe embaixo Nos comentários Se você gostou Dessa teoria ou não Eu gostei dela Em partes Tipo assim A parte que o mapa Pode mudar totalmente Eu até acho Que pode acontecer de verdade Porque a próxima temporada É a 10 Então é uma temporada Muito chamativa E pode acontecer Grandes mudanças Na ilha do jogo Mas tem uma coisa Eu não sei se eles vão Realmente colocar o evento Ao vivo da batalha Um pouco antes do lançamento Da próxima temporada Porque geralmente As temporadas são lançadas Aqui no horário de Brasília Por volta das 5 horas da manhã Tá ligado E nem em outras regiões Tipo o horário é decente Geralmente de madrugada E tudo mais Então só se eles mudar Realmente o horário De lançamento da próxima season Tá ligado Colocar um horário Mais acessível pra todos Assim todo mundo Consegue comprar o evento Aí da batalha do robô Versus o monstro E outro detalhe É que o robô Se destruiu facilmente Eu não sei Tipo Ele tá levando um tempo Pra ser construído Pra depois Morrer facilmente pelo monstro Eu acho difícil Acho que até que ele pode Demonstrar uma certa resistência Mas a parada De nós né Players Lutarmos contra o monstro Pode ser muito bacana Também Tá ligado De qualquer forma É apenas uma teoria Achei bem interessante E queria compartilhar ela Aqui com vocês Ok E bom Outra novidade que eu separei hoje É sobre o que eles colocaram Lá no site da Epic Games Olhem só Ingressos para sinais Da Copa do Mundo Do Fortnite E aí pessoal As sinais da Copa do Mundo Do Fortnite Acontecerão no Air Tour Ache Stadium Do USDA Billy Jen King National Tennis Center Na cidade de Nova York Do dia 26 Ao dia 28 de julho Super em breve Aviso Uma quantidade limitada De ingressos adicionais Foi disponibilizada Para sinais da Copa do Mundo Do Fortnite Que até então Estavam esgotadas Então se você está afim De assistir as finais Da Copa do Mundo Você ainda pode comprar ingresso É só você acessar o link Que está na página Que você consegue comprar ingresso Ou seja Na descrição do vídeo Vou deixar o link Aqui dessa matéria Para você entrar E conferir todos os detalhes Só que olha só Que interessante O que eu recebo Com ingresso Todos os fãs Com ingressos Que compareceram A um evento De 3 dias Receberão V-Bucks E um passe De batalha Da temporada 10 A presença é obrigatória Para resgatar Os itens Então você vai ganhar V-Bucks de graça E um passe Da próxima temporada De graça também Caso você comparecer Aí nas finais Ao vivo Cada participante Receberá uma bolsa De brindes Incluído itens Exclusivos disponíveis Apenas Nas finais da Copa do Mundo Do Fortnite E participação No Fortnite Fan Festival Então você tem aí Alguns benefícios Quando você comprar ingresso E ver as finais Lá em Nova York Só que um detalhe Importantíssimo É que se você tem Menos de 18 anos Você precisa estar Acompanhado de um adulto Que tenha um ingresso Também E caso você não puder Comparecer Que eu acho que é o caso Da maioria Vocês vão poder acompanhar Tudo certinho Todas as transmissões Aí nos canais sociais Do Fortnite Na Twitch No Youtube também Eles vão fazer as transmissões E bom Outra notícia Que eu separei nesse vídeo É uma notícia boa E um streamer De 13 anos de Fortnite Arregadou fundos Para tratamento De câncer do pai Olhem só que coisa Magnífica A comunidade de Fortnite Se uniu mais uma vez Em prol de uma boa ação Na última semana O streamer canadense Conhecido pelo nick Shield TV Acho que é assim que se fala De apenas 13 anos Conseguiu arrecadar O total De aproximadamente 37 mil reais Com a ajuda Dos espectadores Na Twitch Para o tratamento De câncer De seu pai Para arrecadar a quantia O jogador fez stream De Battle Royale Por cerca de 10 horas Durante 5 dias Desde a última segunda-feira No dia 8 de julho E antes que alguém pergunte Se o garoto mentiu Sobre a doença do pai Ele não mentiu Ele falou a verdade Infelizmente é verdade Porque câncer não é uma parada De comemorar Mas eu fico feliz Por ele não mentir Porque hoje vi vários casos De pessoas mentindo Na comunidade A respeito de doença E tudo mais Só para ganhar seguidores Por conta disso O garoto ganha um respeito Gigantesco Dentro da comunidade Do Fortnite Durante uma das transmissões Ele explicou Que seu pai Foi diagnosticado Com câncer de reto Em 2018 Atualmente a doença Se encontra em estágio 4 Tendo sido disseminado Para os pulmões e fígado E a família Precisava previdenciar Novos remédios E exames para o tratamento O quanto antes A comunidade Fortnite Se movimentou Para divulgar a campanha E Ziltv Conseguiu a quantia necessária Para ajudar seu pai Muito da hora né Ao final da segunda-feira Do dia 8 O streamer Já havia passado A meta inicial Em 83% E ele agradeceu Os espectadores Ele falou o seguinte Tenho que agradecer Vocês por hoje Tem sido surreal Eu não vou colocar trechos Da live aqui tá Somente algumas imagens Mas o pai do garoto Apareceu durante uma live Para explicar sua condição E também é claro Agradecer o apoio De todo mundo Tipo assim A gente não sabe O destino desse pai né Logo após o tratamento Porque infelizmente O câncer é uma doença Complicadíssima né Mesmo assim A atitude da comunidade Foi sensacional Manos Pensem comigo Se esse pai Ficar bem depois do tratamento A comunidade Vai ter salvado a vida De uma pessoa Olhem só que atitude Digna de respeito Demais demais Sério Sem palavra de verdade Eu fico muito feliz Compartilhar essa notícia Aqui com vocês E é claro né Tô torcendo muito Espero de coração Que esse pai Fique bem após o tratamento aí E bom Já que eu toquei aqui No assunto de streams Tudo mais Recentemente O streamer Tfune É pro player Todo mundo conhece Ele falou numa live recente Que ele acha que o jogo Seria melhor Se a Epic Games Colocasse no cofre A shotgun de combate E a shotgun de tambor Exatamente Olhem só esse clipe aí E logo depois que ele comentou isso Ele falou que ele não gosta Dessas duas shotguns Porque parece que todas as armas boas São raras de encontrar Tá ligado A Pump voltou do cofre Mas ele acha que Tipo Ela tá sendo muito rara De encontrar no mapa Ele só encontra A shotgun de tambor E a shotgun de combate Tá ligado Bom Vocês estão ligados Que atualmente Temos quatro shotguns no jogo E eu acho sim Com certeza Que em breve Uma delas Será colocada no cofre O meu palpite Era a shotgun tática Só que ela não foi removida Até hoje Então pode ser Que outra shotgun Seja removida Tá ligado Então quem sabe Pode ser a shotgun de combate Ou a shotgun de tambor Vale lembrar Que essas duas Foram lançadas Nessa temporada 9 A shotgun de tambor Então foi lançada Há pouco tempo atrás E não sei se vocês estão ligados Por dentro da comunidade do Reddit Mas muita gente Tá reclamando ultimamente Da shotgun de combate Pelo que eu percebi A galera não está gostando mais Da shotgun de combate No jogo Que ela tá muito apelona Não sei o que né Tá digamos que Disproporcional Às outras shotguns Que são encontradas Na ilha do jogo Enfim Eu quero saber As opiniões de vocês Também A respeito desse assunto Se você concorda Com o Tifuna Que a shotgun de tambor E a de combate Merecem ser removidas Ou não né Deixe embaixo Nos comentários Ok Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Comente aí A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui nesse vídeo O que você achou Da teoria De que o monstro Vai ser destruído Com um míssel nuclear né Que junto com ele O mapa todo Será destruído também Que na próxima temporada Um mapa totalmente novo Será lançado Se você gostou Dessa teoria E claro Se você tem outra teoria Fica à vontade Para deixar nos comentários também E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para os seus amigos Para todos eles Ficar sabendo dessas novidades aí Então é isso manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou E eu fui Tchau Tchau Tchau